Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que você conheceu o Bitcoin? Ano? 2015. Eu li um artigo do Fernando Uric, eu já pesquisava sobre guerra ao dinheiro e juros negativos. Ele escreveu um artigo sobre guerra ao dinheiro e juros negativos, e na conclusão ele dizia que a solução era o Bitcoin. Tá, e aí deixa eu te perguntar, assim que você conheceu o Bitcoin, você pensou que era uma coisa mágica, ou você viu o futuro, ou você achou que era baboseira? A primeira vez que eu ouvi falar, eu achei que era baboseira. A primeira vez que eu li texto sobre isso, eu entendi que a porra era foda. Sim, porque você percebeu que realmente o negócio era descentralizado, então, portanto, ninguém comandava. Ainda mais que é um código aberto, né? Exatamente, que era um código aberto, que seria mais escasso do que ouro no futuro, como hoje já é. Exatamente. Que resolveria os problemas do juro negativo, da guerra ao dinheiro, que reduziria o poder do Estado. Por isso, o livro do professor Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições, ele trata exatamente da desesperança dele em relação ao crescimento exponencial do Estado. O Bitcoin resolve isso. É que aí, deixa eu te perguntar, e quando é que você, tipo assim, falou assim, comprou o seu primeiro Bitcoin? Foxbit dava 30 reais se você botasse 50 lá. Hoje em dia não tem um monte de empresa, bote 10 aqui que eu te dou 10, não sei o quê. Tem uns repírios, código de desconto. Aí eu fui lá, abri conta na Foxbit, ganhei 30 reais, comecei a comprar, comprar o que sobrava de salário. Passei uns 8, 9 meses comprando. Aí teve o aniversário da Foxbit, teve o Meetup. Aí eu conheci uma galera que mexia com Bitcoin na época. Caras com QI, porra, fenomenal. Porra, uma galera foda, tipo, primeiro lugar de Unicamp, de vários cursos. Cara, monstro, moral e mental. Eu digo, porra, esse negócio é muito foda mesmo. Aí eu comecei a ler white paper, as coisas que tinham na época inglês na internet. Aí eu me convenci que era um negócio monstro. Que era o buraco negro, moral e mental. Ia sugar as melhores pessoas em todos os aspectos, gradualmente. Ia deixar só a escória e o resto da sociedade pra fora, exatamente. Aí deixa eu te perguntar. Você começou, então desde quando você comprou o primeiro Bitcoin, você já pensou nele como reserva de valor? Sim. Entendi. E nessa época o Bitcoin custava quanto, hein? Meu primeiro Bitcoin eu comprei de 1.300 reais. Só que em 2017 tiveram forks, né? Quem tinha Bitcoin antes recebeu, porra, 30%, 40% mais, né? Teve o fork lá que o Daniel Fraga escolheu errado. Mais de 20 forks, né? Aí beleza, então. Por exemplo, e essa história que em 2018 você tinha 200 Bitcoin declarado, isso é verdade? Tá no site lá do TRE. Mas isso é verdade ou não é, porra? Não vale a pena não declarar? Ele que declarou, porra. Ele que preencheu lá o formulário. Ele coçou o nariz. Vou chamar o metaforano pro Renata Moeda. Ele coçou o nariz e ele tá mentindo. Ele tá coçando mesmo pra ir em obra aqui porque eu tô coberto de pó. Eu não falei que eu tava em obra aqui, que eu tava pelado, que eu tava mexendo na obra aqui. Tava do lado de pedreiro. Eu não falei isso antes de a gente começar a gravar, não é não? Falou. Mas eu tô só enchendo o saco. Coberto de pó aqui. O nariz tá coçando, o olho, o ouvido, a porra toda. Então, ó, se eu... Então, você... Eu, né? Se eu fosse você, eu vou pensar que você é um cara parecido comigo nisso. Eu compraria a de infinito. Então, se em 2018 você tinha 200 Bitcoin, então agora você tem mais ainda. Naquela época eu podia ter, né? É. Podia ter mais ou menos, né? Na verdade, a declaração... Porque se eu for... Tô pensando se fosse eu, né? Se eu fosse você, eu seria um cara que compra Bitcoin pra nunca vender. Então, eu duvido que algum dia você tenha vendido algum Bitcoin. Então, há chance de você ter menos que... Eu já vendi. Eu já vendi, inclusive, pra fazer cash and carry. Pra você consolidar a renda em dólar. Quando passa da... Tem várias métricas que 100% das vezes que o Bitcoin bate, ele vai cair, porra. Tem pi múltiplo, tem maier múltiplo. Eu não vendo todo o Bitcoin, mas a faixa de isenção eu vendo, velho. Se o Bitcoin bater aí... A faixa de isenção é 35 mil por mês. Quando o Bitcoin triplica a média dos 200 dias. Porra, bicho. É bolha, velho. Pode começar a realizar devagarzinho que eu vai cair. Se o maier múltiplo tiver acima de dois, você vende. E se tiver... E se tiver abaixo de um, você compra. Madeira. Inclusive, explica tudo isso no livro, velho. E eu vendo, vendo o Bitcoin, velho. Eu vendo o Bitcoin. Eu escutei o seu livro no L de Liberdade, lá narrado pela Baby Yoda. E eu tô na aula 8 do Blackpill. Aprovado, Jeitro? Qualidade ali? Sim, muito bom. Vocês fizeram ali de um jeito meio de supetão, parece, né? Nas coxas, não é isso? Sem ter um grande preparo antes, mas o conteúdo é bom. A gente vai refazer aí em março, vai botar em plataforma própria pra não dar dinheiro pros vagabundos, né? Você vai fazer um negócio organizado com o roteirinho, sem xingamento, não é isso? Com um cenário mais neutro, né? Hein? Você fala tanto disso aí, coloca o bagulho no Hotmart, velho. Você é louco? Porra, mas a empresa que organizou a porra me chamou. Eu não mexo com isso aí, não, porra. O livro eu não tirei um real junto de Alain, porra. Mas é que... Deixa eu te perguntar. Você fala que quem investe no Legacy é moralmente inferior. Explique, sim, pros leigos entenderem. Pensa que tem um monte de... Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, caralho. Pera aí. Pera aí. Eu tô falando que você tem que pensar que tem um monte de leigo te ouvindo. Eu quero que você explique pra um amebo entender. Vai lá. O curso, a maior parte do tempo, vendia em Bitcoin e vendia em real, não é isso? Não vendia? Começou vendendo, inclusive, em Bitcoin sem vender em real. As primeiras 200 pessoas que compraram na pré-venda pagaram em Bitcoin. A questão é que o curso é pra pessoa que não sabe como comprar Bitcoin, não é isso? Exato. Aí é foda cobrar Bitcoin pro cara, né? A gente tem que colocar um tutorial de como pagar esse curso, não é isso? Sim. Se o cara... E a questão é de regression também. A questão é de regression. Eu tô falando isso, não. Eu tô falando aquela frase que você fala de que quem investe no Legacy, né? Que é o tradicional aí, bolsa de valor, empresas e tal, comprando ações, é moralmente inferior a quem... É o pernês, é moralmente inferior. Mas por quê? Quando você comprar, porra, vai ser no offshore do exterior, uma porra que não vai pagar ISS, porra nenhuma, iOS, porra nenhuma. Isso daqui a 60 dias, você vai ver. A gente não vai botar na plataforma própria aí, sediar dentro do país, não vai arranjar um gateway aí igual a Binance, não é isso? É, ué. Muito melhor. Só que, como você falou, a gente gravou o curso em quatro dias, porra. A gente fez um negócio com um senso de urgência absurdo. Esse ano, pra mim, minha mãe ficou terminal aí, eu até hoje não consegui voltar a dormir oito horas de seguida, foi foda, velho. Só que a galera botando a pressão, não, de curva, vai bombar, vai bombar, o ciclo de quatro anos, não sei o quê. Aí a gente gravou, eu gravei em quatro dias aquilo ali. Tá, mas eu tô falando não é disso não, eu tô falando é o seguinte, você... O Google tá falando aqui... Tô falando que você fala... Sobre quando você coloca... Sobre quando você coloca a dinheiro no tesouro direto... Sobre vender Bitcoin? É isso? Não. Tô falando assim, você sempre fala, nos podcasts que você vai, que pessoas que ficam investindo o seu dinheiro próprio em legacy, ou seja, investindo em ações na bolsa de valores, investindo em empresas, abrindo negócios... É pagar pra ser sodomizado. É pagar pra ser sodomizado e financiar a agosta da STF. Isso. Você tá dando... Você tá financiando, você tá dando dinheiro pra Xandão, pra Tófolo e pra essa galera toda, não é isso? Com certeza. Você compraria ações em Cuba, na Venezuela? Não. Você compraria ações na Coreia do Norte? Você moralmente inferior é o ditador. Você tá dando dinheiro ao cara pra ele cometer crime. Ele ali, ele já tá no esquema que ele não tem como sair. O ditador da Coreia do Norte pode dizer, não, amanhã isso aqui vai ser uma democracia, ele vai ser o primeiro a morrer, não é isso? Sim. Hein? Com certeza. Uma pode dizer amanhã, não, a gente vai fazer um governo de moralização, vai matar os vagabundo, ele pode dizer isso? Mas deixa eu te perguntar, sim, agora deixa eu te perguntar, se todo mundo pensasse igual você, quem que ia fazer o pão? Você ia fazer o... Ia ter muita gente que ia fazer o pão e vender por Bitcoin. É. Jesus disse que era pra fazer o quê com o dinheiro do Estado? Quê? Jesus disse que era pra fazer o quê com o denário? Com o dinheiro do Estado, que tinha a cara de César. Que não era pra tocar naquilo. Tem a cara de César, dê a César, não é isso? Sim. Não, não dê a César. Então foi o meu áudio falado. Se tivesse derretido, não tinha a cara de César, não é isso? É verdade. Derreteu é fraca. Se tem a cara de César, é uma das características de propriedade, não é isso? De César. Sim. Então, é... Mas agora, vamos pensar na prática aqui. Você é um funcionário público e você basicamente tira dinheiro do Estado e basicamente tudo que você faz, você joga em Bitcoin. Sua reserva de valor. Mas é que o pessoal, às vezes, não entende que você precisa comer e fazer suas coisas. Então, você... Vamos supor, estou dando um exemplo. Você recebe 10 mil reais do Estado, aí você pega esses 10 mil reais, faz a sua sobrevivência, que é pagar aluguel, comprar comida, roupa, e o que sobra, você compra em Bitcoin. Perfeito. Mas no futuro, no futuro, quem tiver 200, 300 vezes o gasto mensal em Bitcoin, não vai precisar nem ser servidor público para se sustentar, vai alavancar perpétuamente. A alavancagem perpétua vai ser a regra daqui a alguns anos. O novel é sintético de tudo, mas é uma conversa bem mais complicada, né? Sim. Então, alguma pessoa... isso vai ser tipo o título de nobiliaque. Quem tiver Bitcoin inteiro nunca vai precisar trabalhar. Eu acredito daqui a algumas décadas. Isso. Isso. Ah, mas vai chegar uma hora que até quem tem Bitcoin vai ter que circular ele, vai ter que trocar serviço por Bitcoin. Ou você acha que o Bitcoin vai valer tanto dinheiro que... A maioria dos dólares dentro de 10 anos, a maioria do ouro daqui a 10, 15 anos vão ser lastreados em Bitcoin. Vão ser criados mais dólares e hipercolateralizados em Bitcoin. Eu acho que cada vez vão circular menos o Bitcoin. Sim, concordo. E com o Halving, o Halving ainda abriu. Mas você acha que... Você acha que quem... Vai diminuir a metade a emissão do Bitcoin. Você acha, então, que quem tiver Bitcoin vai ser tipo uma elite? Bitcoins inteiros. Frações, a maioria das pessoas vai ter, né? A maioria das pessoas tem ouro hoje em dia. Tem um Bitcoin, nunca haverá menos de 24 quilos de ouro para cada Bitcoin. A maioria das pessoas tem ouro? Ah, tem assim, é anel. Tem isso. Mas a maioria das pessoas tem 23 quilos de ouro? Pois, até o Bitcoin vai ser como ter 23, 24 quilos de ouro hoje. Isso, exatamente. Entendi. A maioria das pessoas vai ter Bitcoin. Satoshis, não é isso? Sim. Sim, concordo. Mas, então, é porque o pessoal também não entende, né? Que o Bitcoin está lá, ele é a camada mais... Ela tem uma segurança altíssima, mas por causa disso ela é lenta. 10 e 10 minutos que acontece uma... Como é que chama? A maioria das pessoas tem patrimônio positivo ou negativo? Jason, só na televisão. É negativo. A maioria das pessoas consome mais ou poupa mais? Consome. Hein? A maioria das pessoas come direito e tal, faz atividade ou... É tudo merda, geleia, porcaria. Hein? É tudo merda. A maioria vai para o céu ou para o inferno? Provavelmente vai para o inferno. A maioria vai para o inferno. A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei, não é isso? A maioria vai para o inferno. Aristóteles e Platão já tinham demonstrado formalmente como a maioria é escravo pela própria natureza. 400 anos antes de Jesus pisar na terra, não é isso? Sim. A maioria é merda, né? Sim. Agora, a gente tem que tratar eles como nossos irmãos que a última ordem do mestre foi prega a toda criatura. Olha, não faça isso, você vai se foder, não é isso? Não dê a bunda, você vai pegar AIDS. Agora, se você quiser continuar dando, você não pode fazer nada, não é? É, ué. É problema dele. Pois é. Então, você acredita que vai ter uma elite, né, que todas as pessoas que estiverem o Bitcoin inteiro vai fazer parte dessa elite? Você acha que a galera da BlackRock não está comprando Bitcoin? Eu acho que está todo mundo comprando Bitcoin, Você acha que Putin, você acha que Xi, você acha que esse príncipe Mohammed bin Salman, esses caras não estão se expondo a Bitcoin? Hein? Você acha que eu sou mão de ferro? Você acha que um cara desse vai vender por algum motivo o Bitcoin? Uma coisa que ele sabe que é mais escassa que o ouro e a cada quatro anos vai ser o dobro da escassez disso? Você acha que eu sou mão de ferro? Você vai ver o que é Rockefeller, Hot Child, esses caras vão ser mão de ferro, não é isso? Eles têm mil ativos mais líquidos para vender antes, não é isso? Sim, com certeza. Com certeza. Eu quero saber quando é que a gente vai ter sintético de real e dólar para poder mexer aí. Hoje você já tem sintético de dólar, vai na BitMEX, vai na Derby Bit. Não, mas eu quero um sistema colateralizado em Bitcoin, né, velho? Não, esses que eu estou mencionando não são colaterais nada em Bitcoin, só que são centralizados em uma plataforma, você tem que confiar num cara. Existe de dólar, facilmente, existe de centralizado em várias moedas aí, o DAI do MakerDAO é um exemplo, né? Só que o DAI do MakerDAO foi contaminado com os tables bancários e quando o stable bancário fica podre, ela desvincula com o dólar, né? Exatamente. As stables não são stable, ela só chama stable, mas ela não é, não. Como? Stable dólar só chama stable, ele não é stable, não, porra. É, ele tem um mecanismo que pode funcionar ou não, né? É, não funciona. A Tether, a Tether funciona há quanto tempo? Qual o argumento do piramideiro tá pagando, né? A Tether tá pagando há quanto tempo? A Tether não tá sendo útil salvando gente na Venezuela, em Cuba, na China, na casa do caralho? A Tether só tá salvando muitas famílias da destruição financeira, não? Hein? Sim. Cara, eu acho engraçado porque mais de 10 anos atrás eu tinha um colega meu e ele comprava LSD, essas paradas, da Holanda. E pra comprar isso aí na Deep Web, ele comprava Bitcoin. Isso. E tipo, cara, isso é muito tempo atrás. E esse cara hoje ele não tem nenhum Bitcoin porque ele simplesmente fazia isso aí como procedimento pra conseguir comprar. Só que, tipo assim, a Bitcoin era muito barato, cara. Ele conseguia importar com Bitcoin e ele poderia estar trilionário hoje e ele não tem nenhum centavo. Eu acho isso bizarro. Você só recebe o que você quer de pôr que eu recebi. Você entende o que eu tô dizendo? Você só pode receber o que você tá aberto a receber. Se você tiver um irmão, um filho, você chama ele pra treinar e ele não tem interesse de treinar, ele não vai aprender nada com você, ele não vai ganhar nunca forma física, não é isso? Você não tem como dar ninguém porque ela não quer receber. Nós somos infinitamente abençoados por Deus todos os dias. Só que você só vai receber a bênção por você aceitar, não é isso? Sim, com certeza. se você não se interessar por mulher, você não vai correr atrás de mulher, você não vai ter mulher. Se você não se interessar em ter dinheiro, você não vai correr de se qualificar a ganhar dinheiro, você nunca vai acumular grana. As coisas de valor demandam a função de esforço e risco. Tem isso no novo antigo testamento, não é isso? Sim. Pois é. Se você não estiver disposto a correr atrás de nada, não estiver aberto aqui, você não vai conseguir. Ele não estava. A maioria das pessoas que tiveram bitcoin não tem mais, né? Não. Ele não queria enriquecer. Ele queria se divertir. Ele se divertiu, não é isso? É, ele fez dinheiro, mas de outra maneira. Ele fez dinheiro vendendo o LSD. Pois é. E se divertiu, não é isso? Não sei se ele é usuário também. Com certeza. Com certeza. Então. Se ele estiver assistindo essa live, ele sabe quem que é. Mas eu não posso falar, obviamente, quem que é, né? Mas, é... E, com relação... Deixa eu te perguntar. Com relação às outras... As outras criptomoedas, você considera todas uma porcaria, né? Vai aparecer... A primeira... Geralmente, qualquer coisa, o primeiro tem um efeito rede brutal, né? É. Vai ter uma criptomoeda que tem um criador que vai ter bilhões de dólares por mais de uma década e não vai tocar no dinheiro e não vai nem sequer publicamente dizer que é ele não querer nenhum abraço nem um aperto de mão de honra isso vai se repetir? Eu acho difícil. Se isso não acontecer, não vai acontecer de ter nessa outra rede o que tem no Bitcoin carteiras que são muito menos seguras do que a de agora que tem 15 anos de existência abandonadas para provar que o brute force nunca funcionou contra elas, né? É verdade, cara. Isso é um argumento muito bom, né? Vai acontecer isso de novo? Um cara que deixa 15, 20 anos aí bilhões de dólares abandonados e nem sequer que era honra pessoal nem o dinheiro e nem o reconhecimento, né? Eu tô achando que eu tô achando que o Satoshi ele fez essa porra e achou que não ia dar nada e ele esqueceu a porra da senha. Mas ele acompanhou por anos, porra. Satoshi viu bater um real bater um dólar. O quê? Satoshi abanduou a porra não foi dos primeiros não foi do primeiro nem do segundo ano, não foi quando já tinha a cotação, porra. Entendi. E tem o cara que tá no julgamento lá que ele diz que é o Satoshi e acabaram de mandar um milhão de libras esterlinas convertida em Bitcoin para a carteira da primeira aquelas primeiras carteiras lá. Não, a primeira carteira o Bloco Gênese. A questão é a seguinte o Bloco Gênese é tirar de lá, ué. A conversa que tá tendo é que ele processou alguém por chamar ele de fraude não sei o que e tal e o cara depositou a porra lá e botou o comprovante na justiça. Você olha, meu irmão você nessa tocha acabei de lhe pagar, tá aqui. Ah, muito bom esse pagamento aí, ué. Quero ver o dinheiro sair de lá, né? Porque as transações são públicas, né? O cara que é o criador você não tá dizendo que é o criador o criador escreveu o nome do Bloco Gênese que foi ele. que é a porra dele que ele tem a senha, né? Você não tá dizendo que tem a chave privada tá aqui pago a você. E ele nunca movimentou esse Bloco Gênese. Os bitcoins lá nunca foram mexidos. Tem muita gente que joga bitcoin lá de propósito, né? Por quê? Os primeiros 50 bitcoins eles não são spendable eles não são gastáveis eles foram pré-minerados só tinha o cara no sistema. Os outros bitcoins os 50 dos outros blocos são mineráveis. Agora nenhum do minerado por satoshi nunca foi movido, né? Pelo menos do primeiro ano não existe o pessoal tem inclusive um padrão que o pessoal chama de patoche, né? Tem um padrão de ping da mineração de satoshi e esses nunca foram movidos. Alguns foram movidos, né? O que enviou pra Ralph Finley que o satoshi também distribuiu. Distribuiu bitcoins pra quem era curioso no início, né? Sim. É, no fórum. Rapaz, poda, hein? Que merda a gente não tá nesse grupo, hein?